Lutero e os dialetos alemães Assim como tudo quanto é errado, o falar leviano acarreta igualmente consequências danosas. Semelhante desleixo constitui um dos muitos pendores que sobrecarregam a alma humana, isto é, algo que fica realmente dependurado na alma e que a faz afundar por efeito da lei da gravidade espiritual. Sobre isso, Tiago repetiu a advertência do mestre à sua comunidade. Que o vosso sim seja sim e que o vosso não seja não, para não incorrer-des em condenação. Tiago 5, 12 Jesus também já advertira que as consequências do falar leviano teriam de ser arcadas integralmente pelo autor, visto tratar-se de uma culpa que reclama resgate de algum modo, como qualquer outro tipo de pecado. Digo-vos que toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12, 36 Só por aí já se vê como é errado e danoso o linguajar estéreo dos jovens de nossos dias, constituído quase que exclusivamente de gírias e monossílabos, praticamente demandando um intérprete para se poder entendê-los. É verdade que o idioma não é fixo, mas sua mobilidade tem de ser guiada sempre no sentido ascendente e não voltada para uma pretensa simplificação que nada mais é do que um enfraquecimento. Ser simples não é ser simplista nem simplório, e sim ser claro. Já o surgimento de dialetos numa nação é um sinal muito grave de enfraquecimento do idioma, com consequências nefastas para o povo inteiro. Os alemães sabem muito bem o que isso significa. Pouco antes de Martinho Lutero lançar sua Bíblia em 1522, a Alemanha encontrava-se ameaçada de cisão territorial, como consequência justamente do uso de dialetos, pelo menos 5. O Novo Testamento achava-se impresso em 14 versões diferentes. Lutero recusou a ideia de lançar sua Bíblia em um dos dialetos vigentes, ou mesmo em algum pobre alemão. Preferiu a forma íntegra e rica da antiga língua alemã, obrigando o povo a ler a Bíblia em seu idioma verdadeiro. Ele queria que todos os alemães compreendessem muito bem a sua Bíblia, pois acreditava que os cristãos não precisavam de nenhuma mediação da igreja. Os alemães tiveram de estudar novamente o alemão para lê-la, e com isso deixaram de lado os dialetos com sua linguagem inexpressiva. O resultado foi que a Bíblia de Lutero, cuja primeira edição data de 1534, acabou contribuindo para manter a pátria alemã unificada. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, ly com y, barra livros, traço, ogt. bit.ly, ly com y, barra livros, traço, ogt.